Quando eu te ligar Envelar o que está sentindo O que está lhe consumindo Vai dizer que tem saudade a todo instante Quando não está Sentir ciúmes quando passa e alguém fica a olhar Que sem você não tem motivos pra sobreviver Vive sonhando Imaginando um novo mundo pra gente fugir Dar-te todas as belezas que possa existir Amor intenso, puro e verdadeiro Isso é o que ele está tentando dizer Tá ficando sério esse caso entre nós dois Depois de tanto tempo está surgindo algo dentro de mim O que está acontecendo com essa nossa relação Acho que essa história transformou-se em paixão Tá ficando sério esse caso entre nós dois Depois de tanto tempo está surgindo algo dentro de mim O que está acontecendo com essa nossa relação Acho que essa história transformou-se em paixão Vai dizer que tem saudade a todo instante quando não está Sentir ciúmes quando passa e alguém fica a olhar Que sem você não tem motivos pra sobreviver Que sem você não tem motivos pra sobreviver Vive sonhando Imaginando um novo mundo pra gente fugir Dá-te todas as belezas que possa existir Amor intenso, puro e verdadeiro Isso é o que ele está tentando dizer Tá ficando sério esse caso entre nós dois Depois de tanto tempo está surgindo algo dentro de mim O que está acontecendo com essa nossa relação Acho que essa história transformou-se em paixão Tá ficando sério esse caso entre nós dois Depois de tanto tempo está surgindo algo dentro de mim Depois de tanto tempo está surgindo algo dentro de mim O que está acontecendo com essa nossa relação Acho que essa história transformou-se em paixão Tá ficando sério esse caso entre nós dois Depois de tanto tempo está surgindo algo dentro de mim Depois de tanto tempo está surgindo algo dentro de mim O que está acontecendo com essa nossa relação Acho que essa história transformou-se em paixão Tá ficando sério esse caso entre nós dois Depois de tanto tempo está surgindo algo dentro de mim Depois de tanto tempo está surgindo algo dentro de mim Depois de tanto tempo está surgindo algo dentro de mim O que está acontecendo com essa nossa relação Acho que essa história transformou-se em paixão Com essa história transformou-se em si